Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um louvoro. Pois é, a gente está aí nas últimas rodadas da Superliga e grandes jogos estão acontecendo. Então tem muita coisa para a gente falar hoje. Tem sul-americano, tem tanto feminino quanto masculino, então tem assunto para caramba para a gente falar, então a gente não vai perder tempo e vai direto falar da oitava rodada do masculino. Pois é, eu destaquei três jogos aqui para a gente comentar bastante interessantes. Primeiro foi o duelo totalmente mineiro entre Saga Cruzeiro e Fiat Minas. Surpreendentemente, o técnico do Minas teve esse clube, do Fiat Minas, escalou praticamente todo o time em reserva para jogar e ninguém esperava isso. E a justificativa era que os jogadores estavam sendo poupados porque nessa semana jogariam o sul-americano. Mesmo assim, o Minas ainda deu algum trabalho para o poderoso Saga Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3x7 a 1, em parciais 25x14, 22x25, 25x18 e 25x14 novamente. Quer dizer, teve dois setes aí de 25x14 que foi assim uma lavada mesmo, né? Mas era esperado, meninos muito novos no quadro, né? O time mineiro já é bastante novo, estava mais renovado ainda, né? Então era natural que o Saga Cruzeiro passasse por cima, né? Isso na classificação não foi muito legal para o Minas aí. Porém, a comissão técnica já está toda aí programada para as finais da Superliga e quis priorizar o sul-americano. Um apontador do jogo foi o Sander. Teve o Sander de volta ao time aí, né? Depois de sair de uma lesão voltou muito bem fazendo 20 pontos na partida. E quem levou o viva vôlei para casa foi o levantador Cachopa que teve uma distribuição bastante interessante no jogo, deixando seus atacantes sempre ali na cara do gol mesmo, né? O Cruzeiro mostra a força, está aí chegando na fase final cheio de moral, né? E vai enfrentar aí o sul-americano querendo mais o título também, né? Para quem começou essas pelinhas super embaixo, depois de ter perdido alguns torneios, principalmente não ter ido bem no Mundial, o Cruzeiro volta a mostrar força e se candidatar aos principais títulos e está concorrendo. Outro jogo interessantíssimo aconteceu entre o FUNVIC, Taubaté e o Sérgio São Paulo. Os dois títulos que estão lutando ali logo abaixo do Cruzeiro, né? O Sérgio vem em segundo, o Taubaté em terceiro e esse embate direto prometia um jogaço. Então o Taubaté vem aí se ressentindo aí da saída do Castellani, né? O Ricardo Navarra, que é o gestor do projeto, assumiu a equipe interinamente e, apesar de equilibrado, o Sérgio mostrou força e levou por 3x7x1. As passeias foram de 24x26, o primeiro set muito disputado, 19x25, 25x23 e 17x25. O maior pontuador do jogo foi o Rosso Alamco, que fez 21 pontos. E quem levou o viva-bole foi o Mago Willian, que, mais uma vez, deu um show na distribuição, dificultando bastante o bloqueio do outro lado de Taubaté. Então o Taubaté tenta se estruturar, já teve algumas mudanças. Vissoto hoje aparece no banco de reservas, né? O Taubaté tem jogado como titular também no lugar do Douglas Souza, mas o time ainda não mostrou muita reação, não, né? Mais pra frente no programa de hoje a gente vai falar sobre uma nova mudança que a equipe vai receber aí e que pode também trazer novos áreas. Um time maço, mas que ainda tá devendo um pouquinho. Falando em time maço que tá devendo um pouquinho, a gente vai falar, talvez, de uma das maiores decepções desse retorno, que é o Sesc Rio de Janeiro. O Sesc começou muito bem o campeonato, foi líder por várias rodadas, começou a mostrar uma estabilidade fora do comum e, até agora, não se encontrou. E, dessa vez, a Zebra passou batida mesmo por cima do Sesc e teve aí uma derrota pro vôlei 1 Itapetiningo, um time que veio como segundo colocado na Superliga B, faz-se estreia na Superliga A, tem feito um campeonato razoável, mas perder pra uma equipe com um investimento tão inferior assim não tem justificativa pro Rio de Janeiro. 3 sets a 1 pro Itapetiningo e as parciais serão de 25-23, 25-27, dois sets extremamente disputados, 19-25 e 20-25. O maior pontador do jogo, mais uma vez, o oposto, o Alas, do Rio de Janeiro com 20 pontos. Mas quem levou o viva vôlei pra casa foi o líbero Felipe Itapetiningo, que fez de grandes defesas e dificultou bastante a vida dos atacantes cariocas. O Rio aí estacionou no quarto lugar, parece que se acomodou nessa posição e não vem conseguindo fazer grandes apresentações. O Maurício Borges voltou à equipe, claro que ainda não está em foco, mas o time está padecendo de um conjunto melhor, a gente já comentou várias vezes a recepção, é um descalcanhares de Aquiles da equipe, e o Thiaguinho também falta um pouco mais de discernimento pro levantador teriódico. Mas a gente espera que a equipe aí se recupere, porque provavelmente vai estar ali entre os semifinalistas e tem que mostrar serviço, porque o investimento realmente é muito alto. Depois dessa oitava aldada, a classificação ficou assim. Em primeiro, com 19 jogos, Sada Cruzeiro com 48 pontos. Coladinho atrás, o SESC São Paulo com 47. Logo depois, o Victor Batrebra com 41. E já bem atrás, o SESC Rio de Janeiro com 36. Em quinta e sexta, o Volei Renata e o Efeito Minas empatados com 30 pontos. Então, o campeonato ainda está aberto, mas as quatro principais equipes continuam mostrando sua força, bem destacadas das demais, apesar desses programas que o Rio de Janeiro vem tendo. Já perdeu aí alguns jogos, perdeu pro Minas, perdeu o Tepetinho agora. E o Minas é uma equipe que vem crescendo muito também na competição, junto com o Volei Renata, que já mostrou ter muita velocidade e volume de jogo. Bom, agora a gente vai pro Feminino, onde eu fiz questão de destacar dois jogos dessa última nona rodada, que foi disputada agora na última terça-feira. O Praia Clube se recuperou da derrota, que a gente vai falar também daqui a pouquinho no Sul-Americano, e venceu o Osasco Aldax por 3x7x1. As parcerias foram de 25-23, 25-16, 25-27 e 25-16. A maior pontuadora do jogo, e também viva vôlei, foi a oposta Nicole Fawcett, que fez 25 pontos na partida e voltou a apresentar o voleibol que ela estava devendo nas últimas rodadas. O time do Praia é bastante inconstante, consegue ganhar de grandes equipes e perder por equipes menores, e está tentando se encontrar aí o Paulinho um pouco, mexendo um pouquinho na equipe, mas até agora ainda não se tem assim uma linearidade no padrão de jogo da equipe. Acho que é o que está faltando mesmo, é manter o ritmo de jogo com todos os sete, para ter resultados ainda mais esquisitos. O Sul está muito bem na segunda colocação da Superliga, mas está faltando regularidade para alcançar aí o Minas, que vem dando um show e fez um jogaço, jogaço mesmo contra o Rio de Janeiro ontem. O SESC Rio de Janeiro chegou a estar vencendo o Minas, e no final acabou virando a partida ali sendo um jogo disputadíssimo no tiebreak. As passeias foram de 23-25, 25-18, 25-23, 21-25 e 15-11 no tiebreak. A maior pontuadora do jogo e também viva vôlei foi a ponteira Natália, que fez 21 pontos na partida. Pois é, o jogo foi disputado e principalmente para o Rio valeu muito, não só pelo ponto conquistado, que não tinha acontecido no primeiro turno, mas pela evolução de jogo da equipe. agora a Drusila já como titular da equipe aumentou bastante o volume da equipe e também as opções táticas de Bernardino, que vem revezando aí um cara Penha e também Tatiana Rocheleva entre as pontas estrangeiras ali. Então o time tem algumas opções de mudança agora, tem usufruído disso, e já mostrou um volume de jogo muito maior contra o poderoso Minas, que até agora está quase imbatível na Superliga. Então fiquemos de olho aí que o Rio está crescendo e crescendo na hora certa. A gente tem aí mais duas rodadas para iniciar os play-offs e o Rio vem mostrando força e pode incomodar quem está lá na frente, no caso do próprio Minas e também do Praia Clube. Bom, a classificação ficou assim. Em primeiro, o Minas com 19 jogos e 52 pontos. Em segundo, o Praia Clube com 50 pontos e também 19 jogos. Um jogo a mais veio o SESC Rio de Janeiro com 39 pontos. O Rio de Barueri vem em quarto coladinho com 38, mas um jogo a menos que o Rio de Janeiro. Depois vem o SESC Gordegauru, Osasco e Fluminense. Assim como no masculino, a gente tem algumas equipes aí favoritas, e tudo indica que Minas e dentro do Praia Clube já estão certos aí. Certos no primeiro play-off de 8 já estão, mas aí devem ser equipes que devem estar em semifinais também. E as demais, o SESC, RinoD, SESC, Osasco, são equipes que ainda lutam por um lugar ao sol aí. Vão estar com certeza no play-off de 8, mas a gente já está vislumbrando aí os próximos passos do play-off, onde o negócio vai afunilar e ficar ainda mais difícil. Bom, depois da gente falar desses grandes jogos, a gente vai dar um giro por aí no SAC Rápido. Bom, a gente começa o SAC Rápido de hoje falando do Sul-Americano e ter clubes de vôlei feminino. Pois é, Minas venceu mais uma e levou mais um caneco para casa. Depois de vencer o Mineiro e também a Copa do Brasil, agora foi a vez do Sul-Americano e pela segunda vez consecutiva. Pois é, mais uma vez o seu rival foi o Praia Clube, onde o Minas não tomou conhecimento e venceu por 3x7x0. As parciais foram de 25x21, 25x16 e 26x24. Minas jogando com muita velocidade, não deixou o Praia acordar em quadro. O Praia ainda com um jogo lento, meio cadenciado, dependendo muito de Fernanda Garay e Nicole Faust. Aliás, a norte-americana foi uma que não foi bem na partida, bastante marcada, não conseguiu fazer a pontuação expressiva que costuma fazer. Isso pesou muito para o Praia Clube, que mais uma vez amarrou um vice-campeonato. Bom, em terceiro lugar ficou a equipe do São Lourenço da Argentina. O São Lourenço, que tem aquela notinha Lia Castro, da brasileira Lia Castro, ficou em terceiro lugar após derrotar seu arquirrival, o Boca Juniors, na disputa do terceiro lugar. Na verdade, esse campeonato foi bem atípico, ele é bem atípico, no desnível entre as equipes brasileiras e as equipes, e as demais equipes, né? Tinha o São Lourenço, o Boca Juniors, os dois da Argentina, e ainda tinha a equipe boliviana do Olympique. Essas equipes são bem abaixo, do Olympique então nem se fala, né? E a característica desse campeonato foram jogos sem muito equilíbrio, né? Para vocês terem uma ideia, desde o primeiro jogo até a final, todos os jogos foram disputados em apenas 3-7. Todos os jogos foram com resultados 3-7 a 0. Assim foi na final e assim também foi na disputa terceiro lugar. Na final, brilhou mais uma vez o talento de Macris, que dá muita, muita velocidade ao jogo do Minas, e isso quebrou completamente o sistema de defesa e bloqueio do Praia Clube, que não conseguia acompanhar as jogadas velozes das mineiras. Já no terceiro lugar, a gente viu aí um jogo de Boca Juniors contra Linha e o Volley Clube, porque só estava Linha do lado de São Lourenço, e ela recebeu a maioria das bolas e foi a maior pontuadora da partida, né? Para as Argentinas, o São Lourenço sai como campeão do torneio, que é como se fossem duas divisões dentro de um mesmo sul-americano. Então a alegria das Argentinas também foi muito grande. E do lado do brasileiro, as mineiras mostraram que hoje realmente são o time a ser batido. Minas Tennis Club e também Minas, hoje é um time que joga de uma maneira diferenciada do voleibol brasileiro e é o time que joga com mais volume de jogo e maior velocidade de ataque. O sul-americano foi rápido, feminino, né? A gente vai ter o masculino essa semana. Foi bem rápido, mas serviu aí para a gente ter praticamente dois jogos só. A disputa do terceiro foi bastante equilibrada e a disputa do primeiro lugar. Podia ter resumido o sul-americano a esses dois jogos, mas foram muito desproporcionais, com placares absurdos, chegando a ter sete de 25 e 6, né? Mas, de qualquer maneira, fica valendo aí a vitória das brasileiras e os dois primeiros lugares no pódio. Já no masculino, a gente começou com o jogo aí do Fiat Minas, que começou perdendo aí para o San Juan da Argentina, né? Mas conseguiu virar a partida e fazer 3x7x1 com parciais de 21x25, 25x20, 25x22 e novamente 25x22. Do outro lado, quem levou um susto foi o Sada Cruzeiro, que enfrentou aí um dos postulantes ao título, que é o PCN, uma grande equipe argentina. O PCN chegou a abrir 2x0, mas o Sada foi lá, virou, fez 3x7x2 com parciais de 23x25, 18x25, 25x22, 25x20 e 15x11. Com esses dois primeiros resultados aí da primeira rodada, os times brasileiros dificilmente vão se encontrar talvez só numa final, o que seria bem bacana se a gente repetisse o feito no feminino, no masculino, que aí sim é um campeonato bem mais disputado. Os times argentinos também estão praticamente no mesmo nível dos brasileiros. Vite aí na semana passada, a vitória da Argentina na Libertadores, né? O Brasil tinha 3x e eles apenas um e acabaram levando o título. Então, diferente do feminino no masculino, a disputa é bastante intensa. Então, a gente vai ficar torcendo e semana que vem a gente vai estar falando de todo sul-americano masculino e trazendo, quem sabe aí, falando para vocês de uma final brasileira. Bom, novidade aí, mercado do vôlei, Maurício Thomas não é mais o técnico do Balneário Camboriú. Pois é, aí você vê um convite do Renan. O Renan também é uma novidade. Foi um susto para todo mundo. O Renan agora é um novo técnico do Fulvique Taubaté. Eu falei lá no início do programa que a gente ia falar dessa novidade. O Renan foi convidado pelo Taubaté. O Taubaté que mandou embora o Daniel Castellani e o Ricardo Navarro, que é o gestor do projeto, assumiu interinamente. Todos achavam que ele ficaria até o final do campeonato, mas aí da noite para o dia todo mundo levou um susto. E o Renan aparece, o técnico da seleção brasileira, aparece como técnico do Fulvique Taubaté. E aí o Renan procurou o Maurício Thomas, né? O Maurício que estava na Turquia, né? Ele estava ajudando, trabalhando lá no Vakif Bank, né? Era o auxiliar técnico. Agora veio para o Balneário Camboriú, era o técnico principal e vai voltar a ser auxiliar, dessa vez do Renan, lá no Fulvique Taubaté. Então a gente espera aí, torce para que o Taubaté se reestruture e tenha uma grande equipe e possa finalmente mostrar o voleibol que se espera dele. Já o Balneário Camboriú tem mais aí três jogos antes de terminar a Superliga. O time não vai se classificar para as playoffs e a gente espera que o investimento siga aí, possivelmente até aumente para as próximas temporadas que o time mostrou que tem condições de ir além do que ele fez nessa primeira temporada na Superliga A. Bom, e a gente encerra o saque rápido de hoje falando de voleibol regional, pois é no último final de semana foi disputado na cidade de Macupo o terceiro festa de verão. Foi uma festa muito bonita, com muita gente bacana, pessoas de várias cidades ao redor participando e a gente teve, dentre outras coisas, o voleibol nas disputas do feminino e do masculino. E eu trouxe aqui para vocês os resultados. No feminino, a gente teve na categoria regional, em primeiro lugar a dupla de Alê e Bia, em segundo ficaram Silvia e Jéssica e em terceiro Denise e Tamires. As meninas fizeram belos jogos, eu não pude estar presente, os jogos foram no sábado passado, mas eu soube que foram bastante disputados e muita gente lá torcendo, foi uma festa muito bacana mesmo. E a Alê e a Bia, a Alê eu não tenho certeza, mas a Bia já tinha vencido no ano passado e conseguiu aí o seu bicampeonato. Já no masculino, na categoria regional, e aí eu estive presente, inclusive fui um dos árbitros da competição, foi um evento muito legal, muito bem estruturado. A gente teve em primeiro lugar a dupla Cadu e Charles, lá da região serrana, lá de Petrópolis. Em segundo, uma dupla de Macuco, Ayala e Chiquinho. E em terceiro lugar, Peterson e Andrews, de Cantagal. Pois é, os jogos foram emocionantes, vários time breaks, voleibol muito bacana mesmo. E assim, a dupla vencedora distoava um pouco das demais, é uma dupla que está acostumada a jogar voleibol de areia, jogar dupla, os demais não, a maioria ali são jogadores de quadra, então tiveram que se adaptar, sentiram um pouco mais de dificuldade, mas os jogos foram muito bacanas, o torneio muito legal. Eu queria parabenizar aí o secretário de esportes de Macuco, o Lu Carvalho, toda a sua equipe, o prefeito, a galera toda, que aí fomentou esse esporte tão bonito, que a gente ama tanto, que é o voleibol. E outros também, a gente teve outras categorias, outros esportes acontecendo na Festa Esportes, que é uma festa mesmo muito bacana e que a gente torce para que cresça a cada ano e que outros municípios copiem esse tipo de evento, porque a gente tem que realmente fortalecer o esporte na nossa região. Então, parabéns Hugo, parabéns toda a equipe aí, um trabalho muito bacana de vocês que continue por muitos e muitos anos e que isso só cresça, tá bom? Muito bacana e com prazer participar mais uma vez com vocês. Bom, depois da gente falar aí de como que ficou a festa de esportes, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, e no Conexão a gente começa respondendo a pergunta do Lucas Bernardo. E ele faz uma pergunta bastante complicada. Ele pergunta quem vai parar o Minas do feminino. Então, Lucas, a gente já vem comentando sobre a questão do Minas na Superliga, né? Inclusive, o desempenho mundial foi muito bacana. O Lazarin, ele impôs uma velocidade de jogo muito interessante no Minas, se aproveitando da habilidade da Magrício, que já é uma levantadora que sempre gostou de jogar com bastante velocidade. E hoje a gente tem um estilo de jogo diferenciado no Minas Tennis Club, né? Se você pegar o jogo do Minas com praia, o jogo do Minas com o Rio, como foi essa semana que foi jogado. Você vê que, assim, o Rio, por exemplo, esse jogo contra o Rio, o Rio mostrou também muito valor de jogo. Mas nenhuma equipe joga com a velocidade que a Magrício impõe ao Minas Tennis Club. Então, assim, tem muita água pra rolar, agora vem de playoffs, é difícil. Um time se manter lá em cima por muito tempo, né? Porque todo mundo vai estudar muito em Minas. Mas é muito interessante o trabalho que está sendo feito lá. É uma coisa que eu acho que deveria, não poderia, deveria ser aproveitada na Seleção Brasileira, né? A gente precisa de uma renovação na Seleção Brasileira. E esse estilo de jogo bem mais veloz, que se assemelha muito à Seleção Norte-Americana, cairia muito bem na Seleção Brasileira também. Agora, respondendo realmente a pergunta, eu tenho uma fugida do que você perguntou. Quem para o Minas é difícil. O Rio quase conseguiu essa semana, né? O Praia é uma equipe muito forte que promete, apesar dos três últimos confrontos ter perdido pro Minas, tem jogador pra vencer. E a gente tem aí o Rino Débaro, ele que já venceu o Minas. Foi, aliás, o único time que venceu o Minas no Brasil nessa temporada, né? Então, assim, existem algumas equipes que podem fazer frente. Mas hoje tá bastante difícil. Então, responder essa pergunta é bem complicado. Bom, o Rogério Trancoso pergunta, será que Minas leva a Superliga no masculino e no feminino? Olha aí, Rogério, pode ser que sim, né? Eu não gosto de dar uma de Mãe de Ná, não. Mas, assim, é uma possibilidade muito forte porque o Sata Cruzeiro voltou a mostrar uma força absurda no masculino, né? Tá mostrando que tá ali de igual pra igual com as outras e quase alcançando já um patamar acima. E, do outro lado, a gente tem Praia e Minas em primeiro e segundo. Então, se hoje, se o Superliga acabasse hoje, a gente teria duas equipes mineiras vencendo uma no masculino e uma no feminino. Uma coisa que não acontece há muitos anos, né? Então, assim, pode ser que sim, mas o voleibol é uma caixinha de surpresa e todo grande atleta fala A fase de playoff é outro campeonato e tudo pode acontecer. Então, seria também muito difícil cravar essa resposta agora. Bom, pra finalizar a conexão, a gente vai responder a Paula Ramos, que pergunta Qual foi a graça do sul-americano feminino? Então, Paula, é uma pergunta delicada, né? A gente vai lá que o campeonato não tem por que desistir. É um pouco forte demais, né? Mas, realmente, assim, eu acho que tem que ser revisto o torneio ou se criar uma nova fórmula ou se criar uma maneira de incentivar o voleibol nos outros países porque é brutal o nível das equipes brasileiras para os demais países sul-americanos. Então, fica complicado. Os brasileiros podem botar time reserva que ainda dão uma coça nos outros países. Então, fica um campeonato meio sem graça, realmente. Como eu falei aqui nos comentários, foi um campeonato de dois jogos, né? Porque a disputa em terceiro lugar acabou sendo entre dois times argentinos e, com isso, gerou um equilíbrio. Não que tenha sido um jogo de altíssimo nível, mas, pelo menos, foi um jogo equilibrado. E aí teve a final entre os times brasileiros que era o que todo mundo já esperava, justamente por causa desse desligo. Então, sim, hoje é um campeonato sem graça, mas que a gente não pode desmerecer e tirar o seu valor. Eu acho que ele tem que ser revisto, mas ainda não acho que a gente deve descartar o sul-americano. A gente deve tentar trazê-lo de volta e, da maior importância, como acontece na Europa. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Hoje não tem agenda, né? A gente vai dar uma parada no Carnaval. A Superliga também para. Só volta depois do Carnaval. E aí, a gente vai estar voltando aí com a fase final da Superliga. já começando os playoffs. Vocês vão ficar por dentro de tudo, tudo que está acontecendo no voleibol brasileiro. Tá ok? Bom Carnaval para todo mundo. Juízo. Tá bom? Se cuidem aí, mas divirtam-se bastante. E eu vejo vocês daqui 15 dias. Tá bom? Um beijo grande e até lá. Tchau. 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 Tchau.